Você vê que o preço dela não cai, né, de revenda, então assim, hoje também o consumidor além da, ele tá buscando um carro legal, você sente que é alto o carro, né, a gente tá na Hilux Diesel, 2.8 Diesel, né, perfeito, SRX. A direção dela, lembra um pouco do Corolla de botão, não lembra? Lembra, só que o carro tem mais, tem mais recurso, né, exatamente, tem um sistema de reconhecimento de voz, do Bluetooth, e o ronco de diesel é diferente, né, fica essa marcha lenta, né, é, esse motor tá atualizado, olha como é alto, a Hand Rover do lado fica baixinha, fica pequena, né, é, não, carrega bem alto. Então você tem a sensação realmente de tá num carro mais alto, e o acabamento realmente tá muito bom dessa versão, você sente conforto no banco do carro, totalmente diferente do conceito de caminhonetes altos. O painel aqui, tudo black piano, isso em alumínio, essa telinha, área digital, né, tá muito, muito, muito legal. Ah, tem GPS. Tem GPS, DVD, TV. É direita que vira aqui, né, Biff? É, a próxima, essa não vai dar certo. E é interessante, assim, como ela é muito alta, você tem o vidro, o vidro, você não precisa ser tão grande, né, então, e você deixa essa coluna aqui, o carro tem muito pouco, pouco, ponto cego, né, exatamente, você tem uma visibilidade, tem uma visão panorâmica daqui, boa. E você anda de caixa? Eu ando. Sempre? Quase, de vez em quando? Ah, eu andava mais, eu tô voltando forte agora, esse ano. Aonde você anda aqui, Interlagos, não? É, o cartódromo que eu mais gosto é Interlagos, é, Granja eu gosto também, Aldeia da Serra eu gosto também, mas menos que Interlagos, traçada lá é muito foda. Que Interlagos, ó, também o percurso é maior, né, que é o do, o da Granja é legal. É, mas assim, é o cartódromo, né, não é o autódromo. Sim. O da Granja é legal. É legal, tem subida, descida, é bem legal também. E você tem os karts lá mais potentes, né, pelo menos pra gente que não... Acho que tem karts de 80 km por hora. É, mas tem karts de 160 km por hora. Sim, mas parece que não é o case que eu ando. Não é o meu nível, não. Vamos brincar com os moleques, gente, não. 60 km por hora. Nossa, é muito alto esse carro, né, sensação totalmente diferente. E aquele cartódromo que inaugurou no Tatuapé, já foi lá? Speedland, ainda não foi. É, parece legal. Nossa, a sensação de dirigir é outra, né, porque é muito alto. O carro é um tanque, né, ele ignora, tem muita força. Exato. Mas ele não é um carro, assim, de reação rápida, mas é um carro que você sente que ele tem muita força, né, ele passa por cima de tudo. Exatamente. Exatamente. Faz parte do lifestyle de quem tem uma caminhonete, esse chacoalho que ela tem. Essa coisa bruta quando você anda com um carro, entendeu? Que te dá essa sensação de que você... Mas é legal que é um carro bruto, mas por dentro é top, né? Exato. Excelente. Quando eu falo de bruto, você entra... Com ouro aqui. Você entra num sedã, ele é estático. Isso aqui, você acelera, você sente o chacoalho. Você freia, ele vai lá na frente e volta. Ele tem a vibração diferente do diesel, né? Exato. É outra experiência mesmo. Quer dizer, tem uma saída esperta. Qual que vira, né? Essa aqui que é essa. Não, mas bem... Não tem buraco, não tem bombada. Isso que é legal, você ignora o defeito. E assim, em São Paulo, é um ponto crítico. Assim, o asfalto aqui é muito ruim. Sim. Ó, mirando aqui na... Não faz nada, né? Se você faz isso com um carro comum, você já fala, meu Deus, vai estragar a minha roda. Entra aqui. Com esse carro, tá tranquilo. Até por conta de São Paulo ser como é, é por isso que você vê tanto SUV. É por isso que o mercado de SUV só tende a crescer aqui no Brasil. Por causa disso. Essas pessoas querem estar protegidas, querem estar no carro mais alto. É, e acho que tem um ponto, por exemplo, esse é uma faixa de preço de carro que deve ter uma proporção muito grande, principalmente a diesel, né? Que a gente tá andando top. Que o pessoal blinda o carro também. E muitos falam que assim, você blindar um carro que nem esse, o carro aguenta a blindagem. Sim. Você blinda um carro, tipo essa B, meio da frente menorzinha, ela vai aguentar pior a blindagem. Sim. Porque esse é um carro pra carga, né? Exatamente. Então, quando você tá pondo uma carga no carro, ele tira de letra, né? Uma blindagem. Porque esse aqui é chassi e carroceria. E ali é monobloco. É integrado. É mais difícil fazer, né? Sustentar, porque já mexe todo com o trabalho de engenharia. Esse carro é minuciosamente construído. O centro de gravidade desse carro é perfeito. Esse carro, se você levantar ele, ele pesa 50% de um lado e 50% do outro. E você pega uma máquina dessa construída com preferição e blinda. É, o motor é bem gostoso. É uma sensação bem diferente mesmo, Brice. É gostoso, né? E você realmente ignora tudo que tem lombada, valeta, né? Exatamente. E o carro dá bem. Então, assim, um carro legal, por exemplo, poxa, você fazer uma viagem com a família, você ir pra uma praia, você ir pra um sítio. É, eu acho que assim, deve ser legal quando você pega um terreno ruim. Você, puta, mete ele numa lama. Assim, deve ser bem divertido. É, eu vou de Paralelibip, você vai pra uma praia, pra um lugar que você vai pegar, sei lá, algum quilômetro de estrada de terra. É, eu já fui muito no Parque Nacional de Itatiaia, que é um lugar que tem um terreno super irregular, né? Só um vídeo aqui, ó. E esse carro aqui, lá, seria perfeito, porque é estrada que tem muita pedra, terra, aquele que tem essa altura maior, né? O pneuzão grande, ele vai tirar de letra, né? Ele é preparado pra isso. E se tem uma caminhonete hoje no mercado que é referência, é essa que você tá andando. É, o acabamento, realmente, o acabamento e conforto, né? Sim. Muito bom. Aqui, o que são os botões, por exemplo? Controle de estabilidade. Aqui é o quê? Isso aqui é pra ligar a tração traseira. Ela, por exemplo, entendi. Ele tem 4x2, 4x4. A gente andando agora, tá andando 4x2. Exato. A gente entra aqui, ó. Colocou aqui é 4x4. É, mas não pode colocar. Ah, por quê? Porque o solo tem baixa aderência. Ah, entendi. Alta aderência. Alta aderência, tem que ser com baixa aderência. Tem que ser com baixa aderência, senão ele grudou no chão e estoura o diferencial. Interessante, né? É, se fosse uma estrada de terra. Seria um modo lama, quase, né? Uma lama aqui no barro, sabe onde? Sei lá, campus. É a Pascal, né? É. Você pega uma subida íngreme de paralelepípedo. Ah, entendi. Dia de chuva. Dele nem sobe, né? Os carros patinam. É. Tá bom, você sobe tranquilo. Sobe tranquilo, é. Aí você liga. Ó, o motor é gostoso, né? Uma hora que ele tá empurrando. É gostoso o ronco dela. Sim. O barulho do diesel é diferente, né? E ele tá menos barulhento do que a versão passada, que eles ajustaram o motor do carro também, né? Eu vou... Tem câmera de ré, né? Tem. Eu vou fazer o teste aí. Até é legal, porque é um carro gigante, né? Então, qual que é a sensação de balizar um carro desse tamanho? Já vai na mira, né? Olha. Olha. Pode ir. Pode ir, né? Pode, vai, vai Até a parte vermelha pra passar Pode ir Vai Tá demais Tá bom Dá uma pressão que você não... Só por aqui A linha vermelha tá com a linha branca Tá perfeito, muito fácil parar o carro Muito fácil Sim, a direção dele também Carro gostoso pra dirigir Mas acho legal, assim, acho que Brice Fazer um resumo do carro, acho que Extremamente confortável Extremamente bem acabado A sensação de dirigir alta é outra Eu tô mais acostumado Com uma direção baixa, esportiva Mas é muito legal Muito legal o carro assim Puto acabamento, né Tá show o carro Tá bem legal mesmo Módulo econômico Ah, aqui o modo econômico Power Módulo esporte Aqui a gente já tava no power, né Então o carro tem esses recursos Ah, e aqui que você muda, né H2, H4 Lua mais 4 Exatamente Aí você mexe em tudo E aqui você liga o diferencial traseiro Aqui é o controle de declive Você pega uma descida Você aciona esse botão Tira o pé do acelerador E o carro vai dar isso pra você Não, show de bola Vamos desligar aqui, então A chave aqui Bem legal o carro Gostou, né Bem legal E aqui há As duas versões, né A SW4 e a Hilux Bem legal o carro E aí pessoal da Acheidram Board Tudo bom? Pessoal, testamos agora a Toyota Hilux Né Versão motor diesel, né E eu vou falar que gostei bastante do carro Assim, não é muito o meu estilo de carro Mas o que eu gostei É um carro extremamente confortável, né Ele tem um pneuzão gigante Absorbe muito bem Realidade do Asfalto Suspensão também O interior dele muito bem acabado Acho que realmente É um carro muito caro Muito caro mesmo Faixa de 200 mil reais Mas realmente Tem um interior interessante Tem um interior legal Andar relativamente bem Mas é que não Isso parece um tanque de guerra, né Você sente que ele é muito pesado As reações são lentas, né Tem muito peso Acho que é um carro legal Se você mora no interior, né Que tem mais espaço Uma cidade um pouco Não tão cheia Que nem São Paulo E em São Paulo Eu acho um carro complicado de andar É um carro muito largo Muito comprido Você tem a vantagem Que você pode ignorar Boraco, Valeta Canteiro central Mas é um carro que Na parte de tamanho Eu acho que está muito fora Do ideal para São Paulo Eu curto Quando eu estou com a Zira Que já é um carro grande Eu tenho um carro menor Eu acho muito bom Muito bom Essa questão do tamanho menor Então, putz Maior ainda Eu não acho legal Você sente Eu lembro que você está vendendo Acho que foi uma Evo Que estava do lado Parecia um carro baixinho Assim, muito alto Mas Pensando como compra Eu acho que assim Nessa faixa de 200 mil reais Tem muita coisa legal Tem muita coisa legal de BMW Muita coisa legal de Audi Mercedes A não ser que realmente Você queira algo diesel Que tenha caçamba Poxa, você vai ter CL1 GLA Q3 Nessa fase de preço São caras que com certeza Eu gosto muito mais Então Não vejo muito sentido Comprar a Hilux Para andar em São Paulo Nesse uso No uso Que eu faço Mas se você for usar o carro Realmente Pela caçamba Pela 4x4 Daí É outra história Mas eu acho que Para andar no asfalto Em São Paulo Não é minha opção Por ser muito grande Muito pesado Mas como carro é bom Não tem o que falar Bom pessoal Espero que vocês tenham gostado Daí Vamos acelerar juntos Sempre Mande suas perguntas Às vezes Eu sempre respondo tudo Sempre acho divertido Responder Gosto das perguntas Que vocês fazem Sempre mandem Eu acho legal E quem não está inscrito No canal Se inscreva Para não perder nenhuma novidade Eu vou postando os vídeos Conforme eu vou fazendo Não tem data certa Então Tendo inscrito Ser notificado De tudo que é publicado E pessoal Valeu Que venha o próximo teste Sempre um prazer Mostrar os carros Para vocês Acelerando sempre Abraço